Quando a gente sonha em viver um grande amor Faz planos, faz promessas, ser feliz sem sentir dor Busquei minha esperança, encontrei o teu olhar Mereço ser feliz, pois tenho muito amor pra dar Você apareceu e prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas, muito amor, amor sem fim Mereço ser feliz, pois tenho amor pra dar Queria em seu coração poder morar Pulou no caminho percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me perdi Tudo não passou de ilusão Fui tão boba que nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sono e me perdi Caí na armadilha da paixão Você apareceu e prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas, muito amor, amor sem fim Mereço ser feliz, pois tenho amor pra dar Queria em seu coração poder morar Um longo caminho percorri Um longo caminho percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me percorri Tudo não passou de ilusão Fui tão boba que nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sono e me perdi Caí na armadilha da paixão Caí na armadilha da paixão Fiz maldade com meu coração Acreditei no sono e me perdi Caí na armadilha da paixão Caí na armadilha da paixão